E uma pesquisa realizada por uma empresa de segurança online mostra que os brasileiros são as principais vítimas de ataques virtuais, mais conhecidos como phishing. Quem explica é o repórter Marcio Adalto. O mundo virtual nada mais é do que uma extensão do mundo real. Não tem como separar uma coisa da outra. Se você tem uma conta de e-mail, com certeza já recebeu algum indesejado solicitando seus dados pessoais. Essa prática recebeu o nome de phishing, que em português significa pescaria. E esse e-mail indesejado nada mais é do que uma poderosa isca prontinhas para fisgar. Como é que ele vai me fisgar? Bem, quando você abre um e-mail e esse e-mail você pegou é de alguém confiável. Sempre terá um link. Esse link vai te levar para uma outra página, bem parecida com aquilo que o seu amigo, o suposto amigo, lhe indicou, e lá que ele vai pegar os seus dados. Às vezes chegam uns e-mails duvidosos, sim. Sempre tem alguns e-mails pedindo conta, perguntando sobre meus dados pessoais, enviar. Na maioria das vezes eu excluo, não é porque pode ser vírus. Em algum você já clicou só por alguma curiosidade? Já. E aí? Pegou vírus no celular. Segundo um levantamento feito por uma empresa de segurança digital que atua no mundo todo, o Brasil aparece em primeiro lugar na lista com o maior número de vítimas até novembro deste ano. Ao todo, 28% dos internautas brasileiros caíram em algum golpe de phishing. O curioso é que à medida em que os sistemas de proteção evoluem, a tecnologia a serviço do crime virtual segue o mesmo caminho. Por isso, é preciso seguir algumas dicas. Eles são pessoas inteligentes. Então, da mesma forma que evolui a segurança, eles evoluem também. Ah, mas então qual seria a principal segurança? Dados bancários, se você receber alguma coisa, vá no banco. Olhe todo o site que você entra, que é seguro, que vai ser criptografado, tem um cadeadozinho e utiliza o HTTPS. Esse HTTPS é o protocolo de segurança. Todo cuidado é pouco, porque no mundo virtual, as consequências podem ser bem piores que numa pescaria esportiva. Devolver ele aqui. Não tem pescaria esportiva. Você vai pegar e vai ter seus dados utilizados e não vai ser um trevo de quatro folhas que você vai receber. Ou seja, você vai ter muita dor de cabeça.